E aí galera, olha só, por que que o motor da moto funde? Por que que às vezes você tem que levar o motor na oficina e fazer o motor da moto, né? Gente, pra começar, eu quero dizer pra vocês que 70% do desgaste do motor da moto é na hora da partida, quando o motor tá frio. Isso de manhã cedo, quando você levanta pra ir trabalhar, pra sair pra rua, né? Na sua motoca, e você já dá a partida, acelera e já sai andando, isso tudo rapidão, ao mesmo tempo. É o seguinte, o óleo do motor, ele repousa no fundo do cárter, ele descansa, certo? E o pistão da moto, quando você dá a partida e liga, ele começa a subir, passando na camisa, subindo e descendo, certo? Nas primeiras subidas, esse pistão tá seco, a camisa tá seca, e quando você acelera, o pistão já passa arranhando a camisa. Todo dia ele vai arranhando um pouquinho, certo? E vai criando uma folga no pistão e na camisa, mas da frente vai começar a bater saia, que é o pistão ficar folgado, né? Porque ele comeu um pouco da camisa, e aí começa a moto a beber óleo, a consumir mais óleo, e começa a faltar óleo. Aí em um dado momento, o óleo vai faltar lá, e o motor vai fundir, vai superaquecer, certo? Então, é importante pra preservar o motor da moto, pra não fundir assim fácil, e pra moto rodar o resto da vida, sem precisar fazer o motor. O importante é na hora da partida frio, de manhã cedo, no final do dia, ou quando a moto passa longos períodos desligada, você liga a moto, dá a partida, não acelera, só dá a partida, e deixa ali aproximadamente um minuto, a moto funcionando sozinha, que aí o óleo vai subindo e lubrificar as canaletas, a passagem do pistão na camisa, entendeu? O segredo é esse, certo? Então, jamais dê a partida na moto, e já sai andando. Por exemplo, às vezes quando você faz isso, tá apressado, atrasado, você dá a partida e já liga acelerando, você nota que saiu uma fumacinha, certo? Uma fumaça branca. E com o passar de algum tempo, essa fumaça some. Por que que a fumaça some? Porque o óleo já lubrificou a passagem, já lubrificou a camisa pro pistão passar lisinho. E no início, por que que saiu a fumaça? Porque o pistão tava seco, a camisa tava seca, aí aquele atrito, a fricção do pistão na camisa, fez sair aquela fumaça. Então, o segredo é esse, gente. Jamais dê a partida e acelere e já sai andando, porque você vai tá danificando o seu motor devagarzinho. Devagarzinho, dia após dia. Então, o motor funde, geralmente, por esse motivo. Mas, ele funde também, mesmo que você tome esse cuidado, se você esquecer de trocar o óleo. Às vezes, no dia a dia, a gente não tem, não acompanha, né? E tem óleo que você pode rodar mil, dois mil, três mil, cinco mil. E é muito importante você acompanhar semanalmente o nível do óleo. Você tira a vareta, desrosqueia ali e vê. Se baixou o óleo, aí você completa. Se você costuma rodar dois mil, três mil, cinco mil quilômetros, você vai sempre completando até o nível do óleo, né? Até o dia de chegar e fazer a troca. Agora, uma margem, uma medida de segurança é trocar o óleo a cada mil quilômetros, certo? E, com os novos óleos semissintéticos, você pode rodar até mil e quinhentos de boa. É até um desperdício de dinheiro, de poluição do meio ambiente, você trocar um óleo semissintético só com mil quilômetros. Porque ele é um óleo mais fino, ele esfria o motor melhor e ele dura bem mais que o óleo mineral, um óleo mais grosso, certo? Você economiza dinheiro, não joga dinheiro fora e não polui o meio ambiente tão rápido. E, muitas vezes, num curto período de tempo. Então, é isso, galera. Fiquem de olho aí no óleo da moto. E, sempre que for ligar a moto, de manhã cedo, no final do dia, com o motor frio, dê a partida, espere aproximadamente um minuto, o óleo subir, lubrificar a camisa, pro pistão passar lisinho e não danificar a camisa e não começar a fumar, não começar a bater saia e não começar a afundir o motor. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Segue nós aí, ajuda o canal a crescer. Compartilha, indica pra um amigo. Se tem uma dúvida aí, deixa nos comentários que a gente faz um novo vídeo, beleza? Um abraço e fiquem todos com Deus.